O Luiz, coloca a cabeça, coloca a cabeça pra todo mundo, bora! Esse é um conhecido ponto de venda de drogas na região noroeste de Goiânia. Aqui morava Maria José de Andrade Silva, de 65 anos. Maria é famosa na região por fornecer drogas para vários usuários e recebeu até um apelido, vovó do tráfico. Maria foi presa no começo da semana. Na casa, só havia esse homem, que disse estar cuidando da residência. Eu tô vigiando a casa dela aqui, o povo continua batendo, não tem culpa. Você fala o que pra você? Não, só bate, eu falo, não tá me achando isso aqui mais não. Não vende mais não? Não vende mais não. Não disse que mais não. Você foi preso também recente? Foi preso recente. Hã? Não, é porque eu tava na casa, só me criou. A placa de venda de espetinhos na porta da casa servia apenas como fachada. Segundo o delegado, mesmo com a vovó do tráfico presa, os clientes não param de procurar pela droga. Qualquer ponto de drogas famoso no Parque Tremendão, ela já atuou por mais de anos, então é de minuto, agorinha, pode aparecer até um usuário pra comprar droga. Aqui não para. E os vizinhos continuam reclamando que usuários ainda estão indo no local solicitando droga. A região noroeste é uma das maiores da capital. Mais de 200 mil pessoas moram aqui. E por isso, vários traficantes escolheram essa região para vender drogas. Estamos aqui agora no Estrela da Alva, outro local onde nós fizemos várias prisões por tráfico de drogas. E que atualmente é um local onde está ficando de grandes traficantes. Sendo que dois ou três deles já foram presos com mais de um quilo de droga. Nos últimos dois meses, a 22ª Delegacia de Polícia fez várias operações e 30 traficantes foram presos. Não acabei, não acabei. Não acabei. Vem ali. Vem ali. Levanta. Levanta. A prisão mais recente foi a de Yuri Gomes Oliveira Ramires, de 40 anos. Segundo a polícia, Yuri é foragido da justiça e membro de uma facção criminosa. Ele morava em Goiás há pouco tempo. A prisão desse último traficante, que, segundo a polícia, pertence a uma famosa facção criminosa, aconteceu aqui no setor Brisas da Mata, também na região noroeste. A casa agora está fechada, mas era aqui que esse traficante vivia, morava. Delegado, ele não era aqui de Goiânia. Não. Foragido de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O principal distribuidor de drogas e armas de fogo aqui da região. E nós fizemos esse levantamento. Chegamos aqui no Brisas da Mata. E, ao adentrarmos neste local, ele nos apresentou uma identidade falsa, no momento que ele foi preso em flagrante. E, depois de analisarmos o celular dele, comprovou-se que, realmente, ele é de alta periculosidade. Com o traficante, os policiais encontraram esse carro, que foi trocado por drogas. No celular de Yuri, fotos mostram o traficante ostentando carros de luxo e dinheiro, possivelmente, produtos do crime. Alguns áudios mostram ele negociando veículos que seriam trocados por maconha. Além do carro, que hoje está no pátio da delegacia, a polícia também apreendeu uma moto e várias armas. Entre elas, um fuzil AK-47. Yuri teria vendido, há poucos dias, uma grande quantidade de maconha aqui na capital. Ô, maninha, as minhas mercadorias eu já passei tudo. Eu peguei um... como é o nome disso aqui, filho? Serata. Peguei um Serata de R$ 40 mil, peguei um Assazeiro de R$ 30 mil. Só de som, ela tem R$ 15 mil de som, a Sabeira é louca, eu vou te mandar os vídeos dela, entendeu? Peguei uma CB300 e vou pegar mais um áudio ali, entendeu? Mas já passei minha mercadoria tudo. Só o rachis que eu segurei, porque ele não é meu, entendeu, mano? Nesse vídeo, o traficante faz questão de mostrar a qualidade da maconha que vendia. Em conversas que a polícia encontrou no celular de Yuri, o traficante negocia uma pistola 9 milímetros. Vem, chefe, deixa eu falar pra você. Por quanto o senhor me arruma uma 9 milímetro aí? Vamos negociar, mas faz um preço bom pra mim. Quantas dessas daí você consegue pra mim, pra mim te pagar a vista? Yuri quer comprar 10 pistolas e pede desconto. Ele diz que negocia as armas diretamente com a polícia do Paraguai. Eu negociando com a polícia lá do Paraguai agora, essas mercadorias. Eu vou trazer 10 difuntos de pistola, uma atrás da outra. Eu já tô negociando um AK-47. Ainda segundo a polícia, Yuri seria um dos maiores traficantes e fornecedores de armas da região noroeste. Mas antes de ser preso, ele desconfiou da movimentação perto da casa em que morava. E tentou alertar os comparsas. Desesperado, o traficante orienta outros criminosos a saírem do setor por causa da presença dos policiais. Eu acabei de ver os policiais enquadrando os caras e agora, então você entra dentro do seu carro e vaza, pelo amor de Deus. Tá parado aí na porta, eu vi os dois carros, eu vi os policiais enquadrando o cara, velho. Nos últimos meses, a polícia civil vem fazendo várias operações para combater a venda de drogas na região noroeste. Diversos locais apontados como bocas de fumo estão sendo alvos das operações. Olha, mas essa abordagem aqui, os policiais encontraram. Aqui parece mais um local de reciclagem, né, delegado? Mas deixa eu passar para cá. Já foi informado, né, delegado, que o rapaz que realmente movimenta tudo isso aqui não está aqui. É, já a conta de vazou, nós já fizemos algumas prisões nessa área e com certeza já foi informado que a polícia já estava levantando todos os pontos de drogas. E aqui é um local que também é alvo de diversas reclamações de vizinhos e um entra e sai de usuários. Esperamos que o ponto realmente esteja desativado, porque se não tiver nós vamos voltar aqui novamente. Segundo o delegado, a participação da população, fazendo a denúncia, tem ajudado a polícia a localizar os locais, usados tanto pelos usuários quanto pelos traficantes. O trabalho dos policiais na tentativa de acabar com a venda de drogas não para. Na minha mesa deve ter umas 15 denúncias de pontos de drogas da região. E eu faço questão de ir em todos os locais. E eu faço questão de ir em todos os locais.